E aí, pessoas! Beleza? Então, eu espero voltar com o canal de novo. Só não vou prometer postar um vídeo por semana, porque realmente está muito corrido. Voltei a namorar uma pessoa muito, 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 muito especial. Por motivos de sigilo, não posso revelar o nome dela. Mas é uma pessoa que está me fazendo muito feliz e reacendeu a minha centelha de vida. Algo que eu possa lutar. Então, essa música realmente define como somos juntos. Apesar da faculdade que agora eu voltei a fazer, Então, fica muito difícil da gente poder ter um tempinho só nosso. Então, já falei demais e eu não vou contar meus detalhes de novo. Então, vamos lá. A música é Quase Sem Querer, Legião Urbana. Tenho andado distraído Impaciente e indeciso Ainda estou confuso, só que agora é diferente Estou tão tranquilo e tão contente Quantas chances de desperdiçar e quanto que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava provar nada pra ninguém Me fiz em mil pedaços Pra você juntar E queria explicação pro que eu sentia Como um anjo caído Como um anjo caído Que esqueção de esquecer Que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança A ponto de saber tudo Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Tão correto Tão bonito O infinito é realmente um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são ditas Me disseram que você estava chorando Foi então que eu percebi Como eu lhe quero tanto Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu quero mesmo que você Bom Obrigado por ver o vídeo até aqui Desejo a vocês uma boa vida E realmente torçam por mim Porque agora está muito difícil Desejo a vocês